ícone da moda Carmen de Boreficio é um exemplo de charme e elegância uma verdadeira musa que inspirou os melhores artistas, fotógrafos e estilistas de todo o mundo antes de prosseguir com o nosso vídeo eu peço que você deixe o seu joinha inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo para que você se mantenha informado ok? Obrigado e vamos nessa pioneira do mundo da moda, ela continua até hoje estampando as revistas mais importantes do setor as origens de Carmen Del Boreficio Carmen Del Boreficio nasceu em Nova Iorque em 3 de junho de 1931 ela é filha de um músico italiano de jazz e de uma bailarina húngara sua infância foi marcada por dificuldades aos 11 anos, devido a uma situação familiar complicada ela foi encaminhada para diferentes casas de acolhimento o primeiro contrato aos 13 anos sua jornada no mundo da moda começou muito cedo aos 13 anos, em 1946 Carmen Del Boreficio assinou seu primeiro contrato como modelo para a renomada revista Vogue a modelo mais jovem de todos os tempos apenas um ano depois, ela apareceu na capa da mesma revista de moda tornando-se a modelo mais jovem de todos os tempos a conseguir esse feito ela estabeleceu as bases do negócio da moda Carmen Del Boreficio, de fato, é considerada top model que, verdadeiramente, inventou essa profissão em uma época em que o negócio da moda ainda dava seus primeiros passos a mais cobiçada naquela época, a jovem tornou-se a modelo mais cobiçada dos melhores fotógrafos da época Horst P. Horst na foto, Francesco Scavullo, Cecil Beaton, Irving Penn, Norman Parkinson, Gleb Deruginski, Aaron Blumenfeld e Richard Avedon Os Anos de Harper's Bazaar Richard Avedon foi o fotógrafo com quem ela mais trabalhou Ele imortalizou a vista deusa em 58 ocasiões para a edição parisiense da Harper's Bazaar O rosto do Chanel nº 5 Carmen Del Boreficio também era a modelo mais bem paga da época Entre as marcas que competiam para tê-la como garota propaganda, destaca-se a Chanel que a escolheu como o rosto lendário do icônico perfume Chanel nº 5 Colaboração com Salvador Dali Nos anos 1940, a famosa top model também estabeleceu uma conexão artística com o visionário e excêntrico artista Salvador Dali posando para várias de seus quadros A decisão de se aposentar Após alcançar um grande sucesso, Carmen Del Boreficio, ainda muito jovem, decidiu aposentar-se e dedicar-se à sua vida pessoal Três casamentos A famosa musa casou-se três vezes A primeira com Richard de Cabo De 1952 a 1953 Depois com Richard de Eman De 1959 a 1960 E, por último, com Bill Miles De 1963 a 1974 Com quem teve uma filha, Laura Miles De volta ao jogo Apesar de haver escolhido afastar-se do mundo da moda, nos anos 1970, Carmen Del Boreficio, ainda muito requisitada, decidiu voltar à indústria, mesmo após ter ultrapassado os 40 anos Beleza temporal Desde então, seus cabelos prateados tornaram-se a marca registrada de uma beleza temporal que continua encantando fãs da moda ao redor do mundo Um novo significado de beleza Seu retorno às passarelas também representou uma significativa abertura da indústria da moda para a diversidade relacionada à idade Abrindo caminho para mulheres de todas as gerações Revistas mais recentes Entre as capas de revista em que ela apareceu, nesta nova fase, podemos mencionar a da Vogue em 1996, sob autoria do fotógrafo Arthur Algordo E a de 2013, quando foi imortalizada por Greg Lotus Sem roupa para a revista New You Em 2022, ela voltou a posar nu aos 91 anos para a New You Magazine, ao lado da modelo Beverly Johnson A idade não é um limite para realizar seus sonhos A extraordinária carreira de décadas de Carmen Del Boreficio desafiou todos os estereótipos Mostrando que a idade não é um limite para perseguir e realizar seus sonhos Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Obrigado, tchau e até o próximo